O meu amizinho, vamos lá para a verdade, nós vamos lá para a verdade, nós vamos lá para a verdade. Vamos lá para a verdade, nós vamos lá para a verdade. Quem és teu, descansarei, pois sempre és teu. O meu amizinho, vamos lá para a verdade. Segura em ti, ouça, dispensa. Quem quis confiar, quem sou eu? Segura em ti, ouça, dispensa. Segura em ti, ouça, dispensa. Quem és teu, descansarei, pois sempre és teu. Se provável, não sei eu, não sei eu, não sei. Quem és teu, descansarei. Não sei eu, descansarei. Não sei eu, descansarei. Quem és teu, descansarei. Quem és teu, descansarei. Pois sempre és teu, descansarei. Não sei eu, descansarei. Pois sempre és teu, descansarei. Sempre és teu, descansarei. Sempre és teu, descansarei. Pois sempre shakes". Pois sempre és teu, descansarei.